Vai com a bunda, cavala, bate o bundão no chão É o M10, é o DJ Baba É o duelo dos pandeirão, duelo dos pandeirão Hoje tem baile funk, eu vou zoar daquele jeito É baile do DJ Baba, eu vou zoar daquele jeito E a novinha joga a bunda e a chuca, sacode o peito A novinha joga a bunda e a chuca, sacode o peito A novinha joga a bunda e a chuca, sacode o peito Sacode o peito, sacode o peito Pra mina do bundão, se liga eu vou mandar Pra mina do bundão, se liga eu vou mandar Bota a mão no joelho e deixa a raba balançar Deixa a raba balançar, deixa a raba balançar Deixa a raba balançar, deixa a raba balançar Ó, então joga o pacotão, despenca o bundão no chão Chama inimiga pra dançar que virou competição Então joga o pacotão, despenca o bundão no chão Chama inimiga pra dançar que virou competição Então joga o pacotão, despenca o bundão no chão Vai com a bonda, cavala, bate o bondão no chão Vai com a bonda, cavala, bate o bondão no chão DJ Bobby, o M10 é o duelo dos pandeirão Cacapoupe, trava, trava Cacapoupe, trava, joga o bondão Cacapoupe, trava, trava Cacapoupe, trava, joga o bondão Jogo Bontão Jogo Bontão Jogo Bontão Jogo Bontão